Este vídeo tem o apoio de Guilda dos Jogos. Acesse www.guilda.store Diga! Meu nome é Eduardo Guerra, estou aqui no canal 3DUS com mais 5 minutinhos de guerra E hoje eu vou falar para vocês sobre o Brass. O Brass que chegou no Brasil pela conclave. Cadê a conclave? Está aqui, ó. Certo? Em duas versões. A versão Birmingham e essa que eu vou falar para vocês aqui é a Lancashire. Corrigiram aí minha pronúncia que eu tinha falado Lancashire, mas é Lancashire. Então, o Brass, ele é um euro que se passa aí na época da Revolução Industrial. Quem quiser ver os componentes com mais detalhes, eu fiz um unboxing também. Vou botar aí o link no vídeo para você poder ver. E assim, como o pessoal sabe, eu sou mais a Meritrash. Eu gosto ali daquele jogo mais de aventura e tal. Mas o Brass eu gostei bastante. Ele se passa ali na Revolução Industrial da Inglaterra e ele é bastante temático nesse sentido. Então, ele se passa em duas eras. Ele tem um tabuleiro aqui bem bonitão. Deixa eu abrir aqui para vocês verem melhor. Eu abri lá no unboxing. Mas para poder explicar melhor para vocês. Está vendo? Ele tem um mapa aqui. Tem aqui o Liverpool, Manchester. E aí ele tem aqui o que você consegue construir. E aí você pode ter no seu... você usa cartas basicamente para marcar suas ações. E a única carta que realmente importa o... o que tem na carta é a ação de construir. Que você pode tanto ter uma carta do tipo de indústria, né? Se eu vou chegar perto aqui, você pode ver que tem tipos diferentes. Ou você pode ter a carta da localidade. Quando você joga para construir a carta da localidade, ela vai... você pode construir qualquer coisa ali naquele lugar. Mas se você jogar da indústria, né? Você tem que ter uma conexão até aquele lugar. Então você vai colocando aqui, ó. Se você for reparando, tem lugares que tem trilhos. Está vendo? Como aqui, né? Tem lugares que tem os... os rios. Aqui, ó. Aqui é um exemplo de um lugar que só tem um rio. Está vendo? Tá? Então na primeira era a gente vai jogar com os rios. Os rios, né? Os canais, no caso. E na segunda era com os... os trilhos. Tá? Então você vai tendo que ir construindo essas conexões aqui. Construindo aí as suas fábricas. As suas construções. É... o que eu achei legal nesse jogo... Tá? Então cada jogador... Ele tem um tabuleirinho desse aqui, ó. Com as suas construções. E elas vão tendo vários níveis aqui, ó. Está vendo, ó. Então você começa construindo a de baixo. Tá? E... 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 a medida que vai acabando, vai subindo. Tá? Tem uma ação no jogo que você pode eliminar alguns para você evoluir mais rápido. Se você olhar aqui esse barquinho aqui, ó. Ele começa com um cadeado. Né? O que que significa isso? Que você tem que desbloquear ele para poder acessar os de cima. Tá? E aí cada construção, ela vai marcar ponto... É... é... quando ela virar. Então, por exemplo, o barquinho aqui, ele vale bastante ponto. Quando você coloca, você já coloca ele virado, marcando ponto. Mas, por exemplo, a fábrica, para você poder... é... é... virar ela e realmente pontuar e... e ganhar... aumentar ali a sua renda. Né? Você... é... 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 você precisa vender o material dela. Seja para um porto ou seja para o mercado externo. Né? Esse daqui você tem que usar ele numa ação de venda. Né? Aí você tem aqui também as minas... é... de ferro e as... e as minas de carvão, né? Que também você vai tendo que esgotar os recursos que estão nela para poder virar. Se você não virar, você não marca ponto. Então você não... você... cada uma vira de uma forma diferente. Então não só você tem que ir construindo, mas você tem que planejar também... É... quando você vai virar, como que você vai fazer para virar isso daí. Tá? E às vezes uma rodada que dá na mesa já modifica bastante o cenário aí do jogo. Tá? Então às vezes você pensa em fazer alguma coisa, seu adversário vai lá e faz na frente. Tá? Então é um jogo bastante disputado. As coisas mudam às vezes bem rápido. O cenário muda bem rápido na mesa. Você tem que ir construindo ali naqueles... Naqueles canais ali, né? Para você conseguir, né? As conexões. Às vezes para poder ter acesso ao carvão ou poder realizar uma venda. Né? Para você criar as conexões. Para você expandir a sua rede e conseguir construir em outros locais. Então gostei bastante do Brás. Tá? É... Apesar do Euro não ser aí o meu estilo favorito de jogo. Esse daqui em especial, eu gostei bastante. Pela conexão ali das regras, sabe? É... Faz bastante sentido as coisas. Pelo menos nessa versão aqui, eu achei que... Né? Tem a regra ali. Ah, para ter o carvão, que era grande quantidade, você precisa ter uma conexão. O ferro você já não precisa, porque ela é transportada em pequenas quantidades. Então, o manual tem umas explicações temáticas que são bem legais. Tá? E... E dão todo um gostinho especial aí para o jogo. Então recomendo, né? Não... Não joguei o suficiente para poder explorar bastante o jogo ainda. Quero jogar bastante ainda. Mas fica a dica aí. Principalmente para os fãs de Euro aí. O Brás. Certo? E quero jogar a outra versão também. Tá? Para poder falar para vocês aqui um pouquinho de o que eu achei de cada um. Certo? Então é isso aí. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma